Salve, salve! Eu sou o Tomás Giroto e você está no canal do Bicho Paulistano. E hoje eu vou falar pra vocês sobre esse mini mundinho aqui, que é a casa, o recinto dos meus besouros tenebrio gigante. Bom, esses besouros nada mais são do que larvas, que vem lá do meu parceiro insetário, larvas como essa daqui, que é o famoso tenebrio gigante, dá só uma olhada. O tenebrio gigante, ele precisa se isolar pra se metamorfosear. Se você deixar todo mundo junto aqui dentro, ele não vai virar uma pulpa, ele precisa ter sossego total. Então o que eu faço? Eu faço uma incubadora como essa daqui, com alimento, ele já está ali no formatinho, está aí há menos de um mês, deve estar aí há uns 20 dias mais ou menos, que foi quando eu fiz a encomenda, e estou gravando esse vídeo no final do mês. Então ele já está ali no formato, depois ele vai se transformar em uma pulpa. Olha só, nossa larva que estava aqui separada pra poder metamorfosear, tornou-se uma pulpa. Lembrando muito aquele Pokémon Kakuna. Fala sério, é igualzinho. Aqui dentro você pode ver que tem um besouro. Nossa, mas está vivo. Deixa eu mostrar pra vocês. Se eu segurar aqui, olha. Sim, está vivo. E nós vamos deixá-lo aqui, terminando de se metamorfosear. Acredito que por mais uma, duas semanas. E depois é só vir aqui, junto com os adultos, que estão já com a nova geração em atividade, aí como vocês vão poder ver daqui a pouquinho. Eu vou mostrar pra vocês que esse pessoal aqui se reproduziu. Olha só, nunca tinha visto isso acontecer na minha vida. Consegui, finalmente, com as larvas do incetário. E o que esse pessoal come? Aqui com as larvas, olha, um farelo, farelo de trigo. Já aqui nós temos ração, aquela ração universal, ração de coelho. E pra eles, eu costumo dar um pouquinho de tudo. Eu dou um resto de frutas, ração de outros animais. Eu fiz um mix com a papinha do meu Lores. Um pouquinho de ração de peixe que tinha aqui sobrando, que eu não tenho mais peixe faz tempo. Vamos colocar aqui, vamos ver se eles vão comer. Sujei ali, justo torto, né? Coitado. É sempre o que sofre bullying entre eles. Também agora está sujo. Esse amigo aqui, já se atentou porque é docinho. Eles apreciam muito, cara. Mas eles têm esse apetite natural por madeira. Madeira é podre, madeira é em putrefação. Então as larvas também, a primeira larva que eu encontrei aqui dentro, estava dentro desse negócio aqui. Que está até furado por dentro. Estão atacando aí, devorando. E se você está gostando da ideia de besouros de estimação, um animal muito simples aí pra você ter na sua casa. Já sabe onde arrumar, aqui no insetário. O contato está aqui embaixo na descrição do vídeo. E já deixa a sua curtida e inscreva-se no meu canal pra fortalecer o meu trabalho também. Olha só, um bebê tenebrio. Esse acabou de nascer debaixo da terra, pessoal. Um bebê tenebrio gigante, um bebê esofobasmório. Tá cagando na minha mão, filho da p***. Acho que era só terra. Volta lá, bebezinho. Vai comer madeira podre. Impressionante como esses bichos gostam de madeira podre, cara. Agora dá só uma olhada. Tá todo mundo aqui no tronco. Todo mundo no tronquinho. Menos esse daqui. E esse daqui. Vamos aprender agora. Aula de identificar insetos velhos com Tomás Giruto. Olha o bebezinho ali. Nossa, que ironia, né? A nova e a velha geração. Literalmente o início e o começo da vida. A larvinha agora se enterrando no substrato. Enquanto esse besourão velho aí, reparem, ele já não tem mais as pontinhas das patas. Iguais esse pessoal aqui que tá todo vapor ali. Provavelmente namorando e se alimentando. Esse aqui ainda tá lutando, né? Mas olha só, ali de trás já tá faltando. Então começa a cair muito. Começa a virar de ponta cabeça. Começa a ficar mais desorientado. E olha isso, o bebezinho passando ali embaixo. A larvinha passando ali embaixo. Bom, quando morrer, vira comida de rato. Sequinho, fresquinho, reaproveitável, né? Porque esses besouros aqui eu uso pra educação ambiental. E olha quem está aqui! Dona aranha agregada! É que às vezes eu coloco um pedaço de... Olha a aranhinha aqui, ó. Vamos dar um zoom na aranhinha. Tá aí, trabalhando. Às vezes eu coloco uns pedaços de fruta. Alguma coisa que atrai alguns mosquitinhos. E a aranhinha... Também fez parte aqui do nosso ecossistema. Ela controla os mosquitinhos. Ah, mas ó o mosquitinho. Falando nisso, olha o filho da p*** aqui, ó. Essa é a presa da aranhinha que aqui vive. Ah, mas a aranhinha não pega os besouros? Bom, nunca pegou até hoje. Fazendo a sua teia aí. Deixa ela aí, né? Só deixou o cenário aqui mais interessante. E é isso. Olha só como eles gostam de madeira. Eu não sei dizer que madeira é essa. Faz muito tempo que eu tenho esse tronquinho aí, na verdade. O que eu disse? Lembram-se do nosso querido besouro idoso. Sem as pontinhas das patas. Faleceu aí menos de uma semana depois da gravação daquelas imagens. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse meu mundinho. Eu passo, cara... Não vou dizer horas, mas minutos. Longos minutos observando o comportamento desses bichinhos aqui. É uma alternativa pet interessante, viu? Se sua mãe não quer porque faz barulho, que faz sujeira, fala... Mãe, vou criar larva de besouro, metamorfosear e cuidar dos adultos. Olha só. É o Pokémon da vida real. Você acompanha a evolução do início ao fim. Se quiser adquirir essas larvas, lembre-se lá no encetário. E eu fico por aqui. Não esqueça de se inscrever no meu canal e deixar a sua curtida pra fortalecer o meu trabalho. Eu sou o Tomás Giroto e até o próximo vídeo. Fui!